A gente fala agora de mais mulheres envolvidas no crime. Gente, olha, foram apreendidas agora assaltando de novo. Uma dupla menor de idade assaltou um garoto de 14 anos na rua Eribaldo Costa, no bairro Henrique Jorge. O jovem que ajudava a mãe fazendo entregas de quentinhas foi abordado pela dupla que tentou roubar a bicicleta dele. Uma delas chegou a dar um soco no rosto do rapaz. No momento do assalto, passavam a viatura da polícia e os agentes acabaram flagrando o crime. As duas foram faturadas e conduzidas para a DCA. Olha, gente, o que tem de mulher roubando não é brincadeira não, viu? Um rapaz estava fazendo entrega nessa bicicleta aqui, ó. Nessa bicicleta. Ali na Eribaldo Costa, duas mulheres, duas mulheres chegaram e uma já deu um soco nele, um soco. E a outra já botou a mão aqui e disse, entrega a bicicleta, senão você morre. Senão você morre. Aí ele, né, acreditou que a mulher estava armada, entregou a bicicleta. Só que uma saiu correndo. E ele saiu correndo atrás. Saiu correndo atrás. Quando ele já estava se aproximando dessa mulher, que ele saiu correndo atrás, ali no Henrique Jorge, o pessoal do serviço reservado viram aquela movimentação e perguntaram para ele o que estava acontecendo. Ele falou, eu acabei de ser assaltado. Aí o serviço reservado caiu em cima, pegaram uma, depois pegaram a outra. Elas estão sendo ouvidas agora, nesse momento, aqui na DCA. E nós vamos ouvir o jovem aqui. Elas chegaram na cara dura, uma já foi dando um soco em você? Isso. Estava andando, né? Estava indo para a minha casa. Uma já chegou correndo, deu um soco em mim. Aí eu caí, uma pegou a bicicleta. Falou para eu não me mexer, não ir para cima, que eu ia levar um tiro. Ela chegou a botar a mão na cintura? Foi. Aí como eu não acreditei, eu fui para cima. Mas uma correu, eu fui atrás dela, né? Falta da bicicleta, eu não consegui, não. Aí a que eu corri, ela correu mais rápido que eu. Aí eu fui no posto e tinha galera lá do reservado, né? Aí eles me ajudaram lá. Aí conseguiram pegar. Elas estão sendo ouvidas agora? Agora, nesse exato momento. Você já foi ouvido e a delegada vai fragantear as duas, né? Por assalto, né? Isso. O que você acha dessa situação das mulheres que estão roubando agora? É triste, né? Que as mulheres, ao invés de estar trabalhando, como eu, estar fazendo um assalto com o trabalhador, né? E estar me prejudicando muito. Quer dizer, você trabalha com entrega, não é isso? Com entrega, é. Minha mãe, ela faz comida e eu faço a entrega, né? É o meu sustento. Ok. Tá aí. Parabéns ao pessoal do serviço reservado, né? Isso. Quero muito agradecer ao pessoal aí que me ajudou. Sem eles, né? Não tinha conseguido minha bicicleta de volta. Quanto vale a sua bicicleta? Agora, no momento, eu não sei, não. Mas vale muito porque eu estou fazendo, né? O meu trabalho, ajudando minha mãe. Trabalha o garoto. Tem 14 anos esse menino. Parabéns a ele, que está no caminho certo. Trabalhando. Agora, recebemos uma informação que não tem maior nessa história, não. As duas são menores. É porque elas estão levando um negócio na brincadeira aqui na DCA. Elas não andam com documento, certo? E uma estava passando por maior. Mas ela é maior só no tamanho, viu? Só no tamanho. São duas menores. São duas menores que assaltaram esse rapaz dessa bicicleta ali no Henrique Jorge. Águia Dourada para o Cidade 190. É, a situação não está fácil. Toda região a gente está mostrando assaltos, a gente está mostrando violência. A gente torce para que o novo secretário de Segurança Pública possa reverter essa situação. motoração. Motoração.